Vamos aqui no Catar apresentar, te ajudar com grande salva de palma, bem forte, o nosso grande Casimiro Moreno. Muito obrigado. Gente, boa noite, boa noite, mais forte, mais forte, que você sabe, que você gosta, que você trabalha, que o fogo se ali, que o fogo se ali, como por cima, e praia, como praia. Você gosta ou não? Epa! Você gosta, gente? Dá grito! Grito! Mais, mais! Vai! Vai! Mais, mais! 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 Raborizzo, Más, Tchau! Música Maia com a fogo, passa um dia de maio Canto de galha, festa com a tudo novo Pugetita da venta, namoréu está a tocar Coralheira está a tocar, anhequeño se tem um achou Vai confuso, passa um dia de maio Canto de galha, festa com a tudo novo Pugetita da venta, namoréu está a tocar Coralheira está a tocar, anhequeño se tem um achou Ninguém te sabe, ninguém te sabe, sabe Ninguém te sabe, sabe Ninguém te sabe, sabe Eu sou uma Zezé, Zezé de Lala, Bambino é esboa, Bambino é um quarto de grão, Vem eu tomar na porta, a porta de lavagem, Chega na porta a preser, a porta de solte, Ela pergunta que me luta, o ponselma me padiu, É jovem de turro, é bambino é cacrê, Ninguém de fogo é saco, Ninguém de fogo é saco, Ele vai demorar, Ninguém de fogo é saco, Ninguém de fogo é saco, Ninguém de fogo é saco, Gente que me encanta ver mais, Brava, lixo! Brava, lixo! Epa! Epa! Obrigado, viz! Obrigado! Deus gosta? Muito obrigado! Obrigado! É só uma, só música! Obrigado! 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 Obrigado.